Deixa eu trazer um elemento novo aqui, Portela, senador. Uma fala de hoje, mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro, ele minimizou a variante Ômicron e chegou a falar que essa variante é bem-vinda. Vamos ver. Ômicron não tem matado ninguém. O que morreu aqui em Goiás não foi de Ômicron ou com Ômicron. Na verdade, ele foi com Ômicron, não foi de Ômicron. Ele já tinha problemas seríssimos, em especial nos pulmões. Acabou falecendo. Agora, Ômicron, que já espalhou pelo mundo todo, como as próprias pessoas que entendem de verdade, dizem que ela tem uma capacidade de divulgar, de difundir muito grande, mas de letalidade muito pequena. Dizem até que seria um vírus vacinal. Devem até, deveriam até, segundo algumas pessoas estudiosas e sérias, e não vinculadas a farmacêuticas, dizem que a Ômicron é bem-vinda, que pode sim sinalizar o fim da pandemia. Bom, a gente sabe que esse é um assunto delicado, inclusive porque, por mais que a variante Ômicron não provoque o mesmo número de mortes do que as suas antecessoras, ela já sobrecarrega o serviço de saúde aí em todo o país, em especial São Paulo, Rio de Janeiro, já vindo, sobretudo, de não vacinados, né, senador? Essas falas que o presidente tem apresentado também, tudo isso pode ser alvo da nova CPI, caso ela seja implementada, certo? Diego, o presidente da República, mais uma vez, fez o que ele está fazendo desde dezembro em relação à vacinação das crianças. Mente! A gente tem que dar o nome às coisas como elas são. Às vezes, as pessoas querem dourar a pílula dando nomes bonitinhos. Por exemplo, quando se fala do crime de rachadinha, o nome do crime não é rachadinha, o nome do crime é peculato. Tem que dar o nome exato aos crimes que são cometidos. O presidente da República não está praticando fake news, ele está mentindo, desinformando a população, expondo as pessoas ao vírus. Os dados, mesmo os dados distorcidos do Ministério da Saúde, sob a chamada, abre aspas, pane, festa aspas, do sistema, apontam o crescimento do número de casos de 630%. A irresponsabilidade do presidente da República é tamanha, que ele declara isso enquanto, por todo o país, as unidades básicas de saúde, os postos de saúde estão todos lotados. Só não tivemos um aumento considerável do número de mortes, não tivemos um aumento considerável da ocupação de leitos de UTIs, embora tenha aumentado também o número de mortes e a ocupação de leitos de UTIs. Vejamos, os dados de ontem, mesmo os dados defasados, que, inclusive, devem ser objeto de investigação do Ministério da Saúde, apontam um crescimento de 15% do número de mortos. UTIs em São Paulo estão 51% mais lotadas. É uma atitude irresponsável, criminosa, como sempre. Agora, a pergunta, Diego, que tem que ser feita. Hoje, o presidente da República cometeu mais um crime pela manhã. Alguém tem notícia se foi instaurado algum procedimento da parte do Ministério Público Federal? Alguém tem notícia se o Procurador-Geral da República e instaurou um procedimento para investigar a prática delitiva continuada ocorrida hoje, ocorrida no dia de hoje? É mais uma de uma série que vem desde dezembro do ano passado. E aí, o que é que nós, parlamentares, senadores, deputados, vamos fazer? Ficar de braços cruzados? Ficar, como dizia a música do Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando, literalmente, a morte chegar? Não, já tem que fazer alguma coisa. O Constituído nos deu um instrumento para isso. Eu sei que pode ser Estado, eu sei que alguns podem dizer, não, mas a primeira CPI não teve consequência. Mas, conta criminoso, só tem um remédio diante da ordem jurídica, do Estado de Direito, investigação do crime, investigação para inibir o crime. Se quem deveria fazer não faz, o Parlamento tem que fazer alguma coisa. Beleza!